Pessoal, vamos lá, exercício 12, tá? Semana 3, exercício 12, né? Um tubo em forma de U, longo, aberto nas extremidades, contém mercúrio de densidade 13,6 gramas por centímetro cúbico. Em um dos ramos coloca-se água de densidade 1 grama por centímetro cúbico até ocupar a altura de 32 centímetros. No outro ramo coloca-se óleo de densidade 0,8 grama por centímetro cúbico que ocupa a altura de 6 centímetros. O desnível entre as superfícies livres dos dois ramos é em centímetros, tá lá. A figura tá pra vocês aqui, tá joia? O que acontece é que nós temos desse lado aqui água, desse lado aqui óleo e aqui embaixo o mercúrio, Hg. O que acontece é que aqui tem 32 centímetros. Aonde tem 32 centímetros? Da superfície livre da água, onde aqui é a pressão atmosférica, P0, certo? Aqui também é pressão atmosférica? Sim, ramo aberto, pressão atmosférica. Se estiver fechado, eu já não posso dizer que é atmosférica. Ah, então lá, aqui eu tenho uma coluna de 32 centímetros de água até esse pontinho de separação entre a água e o mercúrio. Muito bem, é o ponto mais baixo aqui ó, onde eu começo a ter mercúrio, tá? Só que desse pontinho até aqui, ainda estamos dentro do mercúrio. E uma frase que eu falo muito em sala de aula, falei na pré-aula, vocês vão sempre me escutar falar isso. Ao mesmo nível, dentro do mesmo líquido, eu tenho a mesma pressão. Então, se a pressão aqui, eu chamar aqui ponto 1, aqui ponto 2, eu vou dizer então para vocês, pressão P1 igual a pressão P2. Ao mesmo nível, dentro do mesmo líquido, eu tenho a mesma pressão. Legal. Só que você vê que sobrou uma coluninha de mercúrio aqui ó, e eu não tenho o valor dessa coluninha de mercúrio. Eu sei que a coluninha de óleo aqui são 6 centímetros. Ok? O pedido do exercício, porque eu já me perdi no pedido do exercício. Calma, respira. Vamos comigo aqui, porque ele perguntou para vocês o desnível entre as superfícies livres. Ele quer saber essa distância aqui ó, esse desnível. Mas para isso ó, daqui até a superfície livre da água, eu tenho 32. Eu não sei daqui até aqui, porque falta eu achar a coluninha de mercúrio. Então, vamos encontrar essa coluninha. E quem vai me ajudar? Essa conta. Olha só. Quer ver? Então lá, pressão P1. A pressão sobre esse ponto aqui. É o peso da coluna de ar, então o P0, mais o peso da coluna de água. Densidade da água. Gravidade, altura da coluna de água. Isso é igual a pressão P2. Pressão P2 vai ser peso da coluna de ar, P0, mais densidade. Olha lá, peso da coluna de óleo. Densidade do óleo, gravidade, altura da coluna de óleo. Só que também tem uma coluninha de mercúrio aqui. Vamos colocá-la também lá. Uma densidade, uma gravidade, uma altura da coluna de mercúrio. Olha, P0, dos dois lados. Vamos simplificar. Tem mais um termo que também está em todos os membros da igualdade. Gravidade. Posso cortar. Só posso simplificar aquele termo que está em todos os membros. É? Jóia? Aí vai ficar densidade da água, 1. A altura da coluna de água, 32. Isso é igual a densidade do óleo, 0,8. A altura da coluna de óleo, 6. Mais densidade do mercúrio, 13,6. A altura da coluna de mercúrio que eu quero descobrir. Então vai ficar 32, que é igual a 4,8. Mais 13,6 vezes a altura da coluna de mercúrio. Passando esse termo para cá, vai dar 27,2. Que é igual a 13,6. Que conveniente esse número, né galera? Porque aqui eu vou encontrar a altura da coluna de mercúrio como sendo 2 centímetros. Tá, e daí? E daí que agora você sabe quanto dá esse total aqui? Quanto que é esse total aqui? Esse total vai dar 8 centímetros. Então lá, a partir dessa linha vermelha, a partir dessa base, dessa linha vermelha aqui, ó. Eu tenho 32 aqui e tenho 8 aqui. Qual que é o desnível? A diferença. Então quando você falasse para mim qual que é o desnível, a diferença. Ah, porque eu tenho essa altura 32 menos a altura 8. Então eu tenho aí um desnível de 24 centímetros. 24? 24 centímetros. Beleza?